Vai dissolver em duas horas. Não, 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 não. Desenrola isso aqui. Duas horas. Você merece. Eu comprei sorvete, irmão. Você merece. É bandido. Tchau, bandido. Ótimo. Pronto, Karen. Ativa o modo de reconhecimento aprimorado. Sim, Peter. Ele tá na frente. Converso principal. Detesto esse cara. É aquele cara da ponte, não é? Quem é outro cara? Me mantenha informado. Não há registro dele no meu banco de dados criminal. Ah, ligação de mim, Parker. Devo redirecionar pro seu visor? Não dá pra falar agora. Eu ligo depois. Seguinte, drone. Fica de olho nesse cara. Não vamos deixar ninguém fugir dessa vez. Quem é aquele ali à esquerda? Mac Gargan. Ficha criminal extensa, inclusive homicídio. Quer que eu ative morte súbita? Não, Karen. Para com isso de morte súbita. Por favor. Caminhonete branca. Drone, procura uma caminhonete branca na barca. Tá perfeito demais. Achei as armas, os compradores e os vendedores num só lugar. Ligação de Tony Stark. Não, 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 não. Não atenda. Senhor Parker, tem um segundo? Não, eu tô na escola. Você não está, Peter. Bom trabalho em Washington. Valeu. Meu pai nunca me deu muito apoio e eu tô tentando quebrar o padrão e mudar. Senhor Stark, eu tô muito ocupado agora. Não me interrompa quando eu estiver elogiando você. Enfim, coisas boas vão acontecer. O que foi isso? É que eu tô no ensaio da banda. Que estranho. O rap me disse que saiu da banda há seis semanas. O que que é? Eu te ligo depois. Encerrar a ligação. Vida isso. Perdeu. Oi, galera. A venda ilegal de armas era na barca das dez e meia. Vocês perderam. Chefe, o Tau Aranha tá aqui. Oh, 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 oh. Vai por calma. Tá tudo bem aí? Joguei vocês de mau jeito. Saca só, o outro cara era bem melhor com isso aí. E sinceramente, eu tô chocado. Parado, FBI. Parado, FBI. Parado, FBI. Parado, FBI, traça no chão. Não tem título de batalho. Que negócio é esse de FBI? FBI, ou Gabinete Federal de Investigações. Eu sei o que é FBI, mas por que tá aqui? Sai da frente! Sai da frente! Não! Cuidado, cuidado, cuidado! Sai! Vai pro converso superior. Vamos tá no fora daqui. Tchau